Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, hoje sexta-feira, dia 2 de setembro, é, já é setembro, viu? Muda aí na cabeça, no calendário, às vezes demora, né, quando muda o mês, eu sou assim, às vezes está no dia 5 de setembro e eu estou ainda pensando que está a gosto, que é agosto, né, mas já estamos em setembro, Deus abençoe você nessa sexta-feira, tá? E final de semana, amanhã, sábado, depois, domingo, volta aqui no canal também para ouvir o evangelho, para deixar seu curtido, seu comentário, tem gente que final de semana some, eu sei que talvez você está indo à missa, mas mesmo assim, vem para cá para ouvir uma outra reflexão, uma outra perspectiva do evangelho, isso é muito importante também, tá? Olha, vamos lá, se você é novo, nova aqui no canal, convido você a se inscrever agora no canal, rapidinho, faça isso para ajudar o padre, tá? Ativa o sininho das notificações, isso é muito importante, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você saber quando entrar vídeos novos aqui, senão o YouTube não mostra, aí também, deixa já de antemão seu joinha, seu like, seu curtido nesse vídeo, convido você também a compartilhar o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp e Telegram. Vamos lá, o evangelho está em Lucas, capítulo 5, versículos do 33 ao 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Muitos dias virão em que o noivo será tirado deles, do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca o vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus com essa parábola, filho, filha, estava dizendo que ele estava trazendo uma novidade. Olha, ninguém coloca um remendo de roupa nova, um remendo de roupa nova na roupa velha, porque senão puxa e estraga. Ninguém coloca vinho novo no odre velho, porque senão fermenta e estraga. Jesus estava dizendo, olha, para vocês entenderem quem eu sou, vocês têm que se abrir e tirar essa mentalidade velha, porque eu sou Deus encarnado, trazendo uma novidade, uma nova aliança. Mas o que moveu esses homens? Essa aqui não foi uma pergunta, gente. Tinha uma crítica por trás aqui. Era um laço que ele estava armando para Jesus, até mesmo porque veio dos mestres da lei dos fariseus, que eram inimigos ferrenhos de Jesus. O que estava por trás? Um rigorismo hipócrita. Por quê? Porque a gente sabe que os fariseus eram hipócritas. Jesus os chamou de hipócritas uma dezena, uma centena de vezes aqui nos evangelhos, nos quatro evangelhos. Jesus os chamou de sepulcros caiados, né? Cheio de podridão por dentro e por fora uma casca de santidade, uma aparência de santidade. Então Jesus pegava pesado com eles, porque eles eram hipócritas. Jesus falou numa passagem que eles colocavam fardos pesados sobre os outros e não empurravam esses fardos sequer com um dedo. Então eles estavam criticando. Nós somos rigorosos, nós rejuamos, mas eles não eram misericordiosos, eles eram adultos, eles eram apegados ao dinheiro. E Jesus respondeu com sabedoria, dizendo, olha, eu estou aqui com eles, eu sou Deus. Quando eu for tirado daqui, subir ao céu, eles vão jejuar, mas agora eles estão celebrando a presença do noivo, que foi enviado para se casar com a noiva que é a igreja e para desposá-la, né? Um momento de alegria. E tem muita gente que é assim, que vive um rigorismo hipócrita, farisaico, né? Tem gente que é assim, eu sou rigorismo, tem gente que olha eu como padre, às vezes se eu não estiver com determinada roupa, me trata como se eu fosse do diabo, entendeu? Se a mulher não está com determinada roupa, determinado véu, trata como se fosse do diabo. Mas veja bem, eu sou padre, Deus sabe as lutas que eu vivo para continuar sendo padre, as renúncias, as tentações. Agora, vem uma pessoa me definir por causa de uma coisa externa, sem conhecer o meu coração, é muita hipocrisia, é muita maldade, muita crueldade. Você quer ser tradicional ao extremo, rigorista ao extremo? Seja, mas seja sem demonizar os outros que não pensam igual a você. Seja, com todo carinho, eu digo, eu acho que ser tradicional, conservar a tradição é uma coisa ótima, né? A igreja católica conserva a tradição que Cristo deu. Nós somos tradicionalistas nesse sentido, né? Mas tem pessoas que entendem errado, elas usam isso como uma maneira de alfinetar e odiar as pessoas, fazer mal para as pessoas. Ou seja, o que era para ser algo bom está se tornando algo ruim, porque você não está sabendo usar. Quer usar tal roupa? Quer ser rigorista? Seja, que isso te ajude. Se a gente te ajuda a ser santo, ótimo. Deus abençoe. Mas não demonize quem não faz igual, não fale mal, não se julgue superior, porque isso é orgulho espiritual e isso pode roubar a sua salvação. O orgulhoso que não tem humildade, orgulhosa, não vai entrar no reino de Deus, não vai ser salvo. Então sejamos mais humildes. Quer viver uma prática cética? Quer acordar de madrugada? Faça, mas não despreze o outro, não ache que todo mundo está no inferno e só você e eu estamos salvos porque estamos fazendo assim, né? Podemos cair nessa tentação. Então vigiemos, sejamos mais humildes, isso é importantíssimo. Sem humildade ninguém se salvará, sem humildade ninguém verá o Senhor, tá? Não estou dizendo, mais uma vez eu digo, não coloque palavras na minha boca e não diga o que eu não estou dizendo, tá? Não estou criticando ninguém, estou criticando o pecado de quem age como esses fariseus se julgando superior. Pô, eles criticaram Deus ali, porque você não age como nós. Jesus deve ter rido, pô, eu sou Deus, né? Eu vim aqui ensinar a verdade. Então sejamos mais humildes. Se algo te faz bem, te leva para a santidade, execute, mas não se julgue superior e nem mande para o inferno quem não pensa, não se veste, não age, não reza igual você, tá? Sejamos mais humildes e mais misericordiosos também. Saibamos que nós não somos a medida de todas as coisas. Por isso que na igreja tem muitos movimentos, porque a igreja é um jardim cheio de flores que Deus suscita. Cada uma produz o seu fruto a seu tempo, tem o seu perfume, o seu encanto, né? Na seara de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre vossa, sexta-feira, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A frase de hoje, testemunho público de fé que nós vamos digitar aqui é a seguinte. Dez segundinhos você digita. Não saia sem digitar. Eu quero imitar Jesus. Digita aqui. E deixa também aqui nos comentários o que você entendeu. Digita aqui em uma linha, que seja duas, três linhas, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Escreve aqui rapidinho, tá bom? Vai ser muito importante para você fixar essa palavra. E deixa aqui também escrito seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar com muito gosto. Deus abençoe você.